Gente, bem estarrecido, porque eu vou comparar essa notícia com uma outra, tá? STF já aplicou a absorvição a furto de celular. Vamos rolar um pouquinho mais pra baixo aqui. Superior Tribunal de Justiça concedeu a habeas corpus para trancar a ação penal contra um homem que furtou o aparelho celular de R$ 90,00. Agora, gente, vamos lá ver a outra, a outra notícia. Mendonça mantém prisão de homem que roubou R$ 20,00 em salgado e refri. Isso aqui foi para se alimentar, né? E o cara que roubou o celular foi só para tomar uma cervejinha, como diz o camarada que vocês sabem quem que é, né? Deixa aí seu comentário que vocês acham dessa situação aí, que não estou rindo aqui, pessoal, de achar engraçado, tá? Mas é de tristeza mesmo. E olha esse amor, olha, o amor venceu o real, a moeda que mais desvalorizou no mundo em uma semana. Tinha sido a moeda que mais valorizou no ano passado, com o antigo governo, que era o governo do ódio, né? Mas com o governo do amor, o real desvalorizou. Ô, coisa linda! E esse assunto aqui, né, pessoal, que não quer morrer, né? Um assunto muito interessante, né? No 8 de janeiro, mesmo diante da invasão ao Planalto, né? Não tinha barreira, não tinha segurança. Justamente no 8 de janeiro. Vamos rolar um pouquinho para baixo aqui. Um drone registrou o STF, Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma barreira policial, no dia da invasão do Congresso Nacional, por volta das 14h50min, de 8 de janeiro. As imagens foram compartilhadas em grupos do Telegram. Aí vem aquela teoria da conspiração, né? O presidente é contra a CPI para investigar. Logo, eles, né, o pessoal que quer carimpar tudo, quanto mais eles cavam, mais eles se decepcionam, né? No início, antes da eleição, era o famoso sigilo de 100 anos, que foi quebrado e quebrou a cara de muita gente, inclusive o pessoal que ficava me acusando com esse tal sigilo de 100 anos. Hoje, eu mando para eles algumas coisas e eles sumiram, sumiram todo mundo, né? Não falam mais nada, né? Eu acho que já devem estar até arrependidos. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Seu like ajuda demais no engajamento do vídeo aqui na plataforma. E você que ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo, já clica no botão aí. inscrito, inscreva-se, perdoe o vocabulário, o meio de falar, o jeito de falar. A gente ainda está no processo de aprendizagem, beleza? O canal é novo, mas muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram, que estão me ajudando aqui na plataforma. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau!